Obrigada, Sra. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, hoje debatemos então projetos de lei referentes à prestação social para a inclusão e, antes de mais, importa sempre relembrar que a prestação social para a inclusão foi uma medida que em 2017 foi criada pelo Governo do Partido Socialista e o Governo tem procedido à concretização das fases previstas na sua implementação, segundo o Decreto-Lei 126A de 2017-06 de outubro, permitindo assim o apoio às pessoas com deficiência e responder a encargos no domínio da deficiência. A criação desta prestação social permitiu englobar antigos beneficiários do subsídio mensal vitalício e da pensão social de invalidez e estender a cobertura de prestação social a novos beneficiários. Deste modo, o que se verificou foi efetivamente que a PSI permitia um aumento de 25% a 34% do apoio atribuído em relação ao subsídio mensal vitalício, para além de permitir uma cobertura de proteção social a novos beneficiários que até à data não tinham qualquer proteção social. Hoje a PSI conta com mais de 110 mil beneficiários, permitindo assim pessoas com deficiência ou com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, terem um apoio face à sua condição, responder a constrangimentos financeiros soltantes à deficiência e alcançar a sua autonomia e inclusão social. Tem sido para o Partido Socialista uma prioridade e reformulação das prestações sociais para as pessoas com deficiência e a elaboração de um modelo para a prestação única que respondesse de forma mais simplificada e com maior eficácia ao quadro das prestações sociais na área da deficiência. A PSI, neste momento, é a única prestação não contributiva que permite um rendimento direto aos beneficiários independentemente da condição de pobreza. O Partido Socialista efetivamente tem marcado avanço em prestações sociais mais modernas, mais inclusivas e são exemplos. A PSI, o complemento social para o idoso, até o rendimento mínimo garantido, o atual RSI. Não foi o CDS, não foi o PSD, não foi o PSP, nem o Bloco de Esquerda, nem outro Partido Político. Foi o Partido Socialista que introduziu esses apoios sociais para que ninguém ficasse para trás numa perspectiva de cidadania. A verdade é única. Permanece uma vontade do Governo do Partido Socialista em trabalhar continuamente sob a prestação social de inclusão, prestação esta que comprovou ser uma alavanca contra a inatividade, sendo possível conciliar com a atividade laboral, condição esta que não era possível anteriormente, bem como a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade, na medida das suas capacidades, sem deixar de proteger as situações de deficiência profunda. Com a última atualização, o valor médio mensal componente da base da PSI corresponde cerca de 275 euros, podendo, componente base e complemento, atingir cerca de 768 euros, o que corresponde a aumentos efetivos de 25% a 34% relativamente ao subsídio mensal vitalício, para, além dos aumentos que foram verificados na beneficação da deficiência e no subsídio de assistência à terceira pessoa. Ainda no que se refere às propostas que estão aqui a ser colocadas pelos proponentes, destaco o seguinte. É importante uma reflexão no sentido de não colocarmos em causa a PSI, sobrecarregando-a nas alterações às condições gerais de atribuição da prestação. Ao introduzir questões que possam não estar relacionadas com a própria deficiência, poderão canalizar recursos para quem tem uma capacidade que possa ser decorrente de projetos generativos associados ao envelhecimento e não somente para pessoas que têm deficiência e para a qual se destina a PSI. Parece-nos que o que aqui propõem, em muitos casos, possa ser difícil de avaliar e com certezas comprovar e é tão difícil de avaliar e de provar que os próprios proponentes acabam por alargar este universo de beneficiários da PSI, mas remetem a difícil tarefa para o Governo para que este regulamente o que é difícil ou impossível de fazer técnica e juridicamente, não havendo um entendimento dos especialistas sobre esta matéria. Ainda no que respeita à alteração ao limiar da acumulação da componente base na exposição dos motivos dos proponentes, nesta exposição não se verifica a contabilização do universo das pessoas que podem ser abrangidas e do impacto orçamental que poderá trazer estas alterações. decisões. Como já referi, o Partido Socialista tem todo um legado de Estado Social e de medidas de proteção social e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreenda até a natureza das medidas ou as proteções propostas. Contudo, se verifica que o que é proposto quebra um critério que até ao momento tem sido seguido, que se refere à indicação das proteções sociais ou IAs, o que requer então uma avaliação mais cuidada para que estas medidas sejam neste momento responsáveis e execuíveis. Assim, o Partido Socialista reconhece que no relacionamento à PSI esta matéria não está fechada e selada, mas é intervestível a fazer alteração e ajustamentos a uma prestação que ainda está a finalizar a sua implementação e, por isso, dito isto, estaremos disponíveis para fazer uma reavaliação, adaptação e evolução acima de tudo sólida da PSI findada esta fase. Obrigada. Muito obrigada.